E aí galera, tudo beleza com você? Aqui é o Rodrigo do canal QualX Game. Então galera, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da série Dicas e Aventuras do QualX Eyes, galera. Então galera, estamos aqui de frente a essa caverna, a gente vai invadir aqui essa caverna em busca de uma armadura. Então se está curtindo aí a nossa série, não se esquece galera, colabora com o canal aí, deixa o seu like, se inscreve aí no canal, compartilha o vídeo e vem comigo! Hoje nós vamos em busca de uma armadura, que é a armadura de Azura. Essa armadura, ela dá bônus de sobrevivência, bastante bônus galera. Eu vou estar entrando aqui nessa caverna, que é aqui ó. É no Refúgio do Pecador, no 4AG, no 4G. Beleza galera, a gente vai entrar ali, ali tem que ser de tocha porque é escuro, né? Vai fazer funcionar o machadão aí galera, vamos lá. Vamos dar uma olhada lá se nós achamos essa armadura. Aqui já temos a recepção aqui ó. Machadão fortíssimo. Galera, vamos entrar aqui ó. Vamos entrar aqui então. Aqui pra quem não sabe tem enxofre. Enxofre, enxofre você usa aí pra fazer várias coisas, inclusive a construção da sua base. Vai precisar de bastante enxofre. E aqui, nessa caverna tem um pouco aí. Ó, tem mais aqui ó, essa pedrinha mais amarelinha aqui é enxofre galera. Tá, vamos chegar aqui ó. Os NPCs aqui nessa, nesse nível que eu tô, eles são fraquinhos. Dá pra enfrentar eles de boa aí. Eu diria que até do nível 20 aí já dá pra enfrentar eles aí, tranquilo galera. Esse machado que eu tô aqui, as duas batidas já era. É lá no fundo galera, que fica, um NPC, que ele tem esse, ele tem essa armadura galera. Vamos chegar lá. Vamos ver se ele tá aí, que às vezes ele não tá aí. Vamos derrubar aqui. Vamos ver se ele tá aí. Aí galera, conseguimos as últimas partes aí da roupa que nós precisávamos aí, que é essa armadura de azura. E agora vamos lá pra base, pra mostrar como que é essa roupa. Ó, peguei aqui desse, desse NPC que fica aqui ó. Já mostrei algumas vezes pra vocês. Ele fica aqui ó. Então, nessa caverna, que é aqui ó. No 4G. Beleza galera? Então rapaziada, estamos chegando aqui, nessa localização, que é o local da invocação galera. Aqui, a gente vai ver se consegue pegar uma máscara de um carinha que fica aqui, que é um alquimista. Eu já peguei ele como lacaio, ele tá lá no Caldeirão do Fogo. E agora a gente vai ver se consegue pegar ele, que ele tem dentro do inventário dele uma máscara. Então vamos ver se a gente consegue aqui. Pra chegar lá no fundão dessa, desse local aqui galera, onde ele fica. Lá no altar de Yogi, tem que passar por um monte de NPC galera, que fica aqui ó. Opa, não sei que meu lacaio tinha matado esse bicho. Não vai fazer nada hein. O lacaio tá com preguiça né galera. Então vamos ver se nós derrubamos aqui ó. Vamos usar a nossa flecha envenenada, que eu mostrei na última... Na última episódio aí. Que é uma flecha que... Derrete aí os NPCs galera. Vamos tentar entrar lá. Beleza. Tem que ir devagarinho galera, não dá pra ir. Não dá pra ir com tudo aqui nesse nível que eu tô. Porque se você juntar um monte de NPC aqui ó. Fica perigoso. Tem bastante NPC ó. Vamos ver se derrubamos ele aqui. Vamos ver se derrubamos ele aqui. Estamos entrando aqui ó galera. Ele fica ali em cima ó. Olha, me derrubaram no cavalo aqui, ó, galera. Mas tem que tomar cuidado, ó. O certo é você sair aqui pra fora pra evitar qualquer problema. Vamos entrar aqui pra ver, galera. Dá uma olhadinha rápida aqui pra ver se ele tá aqui. Ó, ele tá aqui, ó. É feminino e ele usa faquinha, galera. Ele é bem perigoso. Vai estar atacando meu cavalo. Ah, não. É o Lakai. Ó, é esse aqui, ó. Ó, derrubar aqui. Vamos ver aqui. Se veio a máscara, galera. É esse aqui. Cadê ele? Veio, galera. Aqui, ó. Conseguimos, galera. Essa máscara aqui, ó. A máscara do mandingueiro. Aí sim, galera. Vamos tomar uma agulha aqui. Que eu tô morrendo de sede já. Mas essa máscara aqui, galera, ó. Além de nós conseguir aqui a roupa, né? Que faltava. Essa roupa aqui, ó. O peitoral de azura. E o capuz. A gente conseguiu também a máscara, galera. Vamos dar uma explorada aqui, galera, ó. Aqui tem alguns livrinhos. Aqui você aprende aqui alguns... Algumas expressões de yogi. Aqui também tem... Você aprende aqui, ó. Opa, deixa eu... Aqui tem um bãozinho, ó. Você pega essa mácula aqui, ó, galera. Esse pó de mácula aqui dá pra você fazer... Umas mandingas aí que outra hora eu vou estar mostrando pra vocês. Aqui tem mais NPC. Aqui tem a Brutamonte, ó. Ela dá pra pegar também como... Opa, desculpa aí. Ela dá pra pegar de lacaia também, ó, galera. É um NPC mais ou menos aí. Não é muito forte, mas... Já quebra um galho, né, galera? Ó, aqui também tem uns bãozinhos aqui, ó. Tem mais pó de mácula aqui, ó. Depois eu vou estar mostrando bem certinho pra quê que... Serve uma outra hora, um outro vídeo. Pra quê que serve? Mas eu vou pegar aqui pra garantir, né, galera? Vai precisar. Aqui também tem um livrinho que você aprende aqui, ó. Você aprende aqui, é... Os talentos de especialista seis e especialista um, galera. Olha aí, ó. Você aprende essas comidinhas aqui, ó. Que fica na... Na aba de sobrevivência aqui, ó. Ó, especialista um... E especialista seis, galera. Beleza. Vamos dar mais um giro aqui. Do outro lado aqui também tem, ó. Tem mais um baú aqui, ó. Mais um baúzinho aqui. Mais mácula. Meu, Lakai não tá afim de bater ninguém, né, galera? Puxa. Aqui também, nesse livrinho, ó. Você aprende essa... O mandingueiro, galera. Você aprende a fazer... Aqueles esqueletos mortos-vivos, galera. Opa, agora resolveu bater lá, hein. Aqui também tem, ó. Mais baúzinho. Mais mácula. Ó, inclusive aqui, ó. Veio uma... Careta dupla aqui, velho. Ó, outro... Ó, esse aqui... É nível quatro, galera, ó. Ó, guerreiro nível quatro. Ele não é muito forte. Mas pra quem tá começando no jogo, galera. É muito bom. Aqui tem uma máscara também, mas essa máscara não... Não dá nada de importante. Aqui, galera, ó. Também você aprende a fazer esse tipo aqui de esqueletinho aqui, ó. Fincado aqui, ó, galera. Ó, aprendi ele aqui, ó. Caçador de crânio. Pra ele fazer esse negocinho aqui. Pra enfeitar a base, é interessante, galera. Mais um baú aqui, ó. Mais... Mácula. E é isso, galera. Vamos voltar lá pra base. Pra nós mostrar a eficiência aí... Dessa máscara e... Dessa roupa, né, galera. Dessa roupa que eu peguei agora há pouco aqui. Escurecendo já. Daqui a pouco eu mostro pra vocês, galera. Então, já voltamos aqui pra nossa base. Agora a gente vai dar uma olhadinha nessas armaduras que a gente conseguiu aqui, rapaziada. Então, rapaziada, ó. Tá aqui as armaduras. Armadura de azura. Como vocês podem ver aqui, ó. São essas cinco peças aqui. E também conseguimos a máscara do mandingueiro. Tanto a máscara, como essa armadura, elas dão atributos, bônus de sobrevivência, galera. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, olha. Eu não tenho nada aqui de sobrevivência, ó. Nenhum atributo, nenhuma pontuação de sobrevivência. Agora vamos colocar a roupa pra ver aqui, galera. Vamos ver aqui. Olha aqui, ó. Ganhamos 15 pontos, galera. 15 pontos nessa armadura aqui. Não perdimos nada aqui, praticamente. Perdi um pouco de força aqui, porque aquela outra que eu tava é de força. Nós ganhamos 15 pontos aqui de sobrevivência, galera. Ó, essa roupa aqui, ó. Ela não é muito chique, né? Não é muito bonita. Eu acho ela bonita, mas a maioria das pessoas acha meio estranho. Então, essa armadura aqui, ela não é uma armadura de combate. Como vocês podem ver, ela só dá 119 de proteção. É só pra sobrevivência. É só pra você usar aqui, ó. Seus pontos de sobrevivência. Que são aqui, ó. A primeira, você já pode comer carne crua ali, ó. Primeiro ponto ali da sobrevivência. Na segunda, você já dobra a tua força, a tua velocidade de coleta de recursos, galera. E colocando a máscara aqui, galera, ó. Do mandingueiro. Você vai ganhar o segundo ponto aqui, ó. Você ganha mais 10 pontos da máscara. Vai pra 22. Então, como vocês estão vendo aqui. Essa máscara é muito importante também, galera. É difícil de pegar, como vocês viram lá. Não é tão fácil. Principalmente quem tá começando um jogo aí. Mas, ela é muito boa pra usar aí pra coletar recursos. Então, o que que eu vou fazer agora? Pra melhorar mais um pouco isso, galera. Vou fazer aqui, ó. Já cheguei no nível 55. Eu vou fazer aqui uma picareta de metal das estrelas, galera. E vou fazer também aqui, ó. A foice do metal das estrelas. Também dá pra fazer o machado, mas ainda eu não vou fazer, galera. Mas eu já liberei aqui, ó. No nível 55. Na aba de sobrevivência. Sobrevivência. Você já libera aqui, ó. No nível 55 aqui. Todas essas ferramentas, galera. Beleza? Machado, a picareta, o martelo de reparos e a foice. E eu ainda vou colocar aqui uma P3 pra melhorar ainda mais essa ferramenta, galera. Que é essa aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Aqui, galera. Vou colocar esse kit avançado de melhoria de ferramenta. Vamos melhorar ainda mais as nossas ferramentas aqui, galera. Aqui, ó. Já pegamos aqui. Vou colocar aqui, ó. Olha aí. Que beleza, galera. Então, conseguimos aqui. E agora nós vamos mostrar ali fora quanto que dá de diferença, galera. Nas coletas aqui, ó. Eu vou tirar a roupa aqui, pra perder esses atributos, pra vocês verem quanto que dá. Ó, primeiro eu vou com a picareta comum aqui, ó. Coletemos 10 pedras aqui, ó. De 9 a 10 pedras com essa picareta de aço reforçada, galera. Agora vamos ver com a roupa, com a armadura especial aqui, ó. Opa. Esse aqui não vai ser preciso, né, galera. Esse capuz aqui, porque ele daí com a máscara do mandingueiro não vai ser necessário. Beleza. Agora vamos ver com a picareta de metal das estrelas mais essa roupa. Quanto que eu vou pegar de pedra. Aí, galera. Dobrou. Foi pra 20. De 10. Passou pra 20. 22. Ó. Mais que dobrou, então, galera. Mais que dobrou. Então, essa roupa e essa ferramenta aqui, fazem que a gente colete mais recursos, galera. Beleza? Então, essa foi a dica aí, dessa armadura. No próximo episódio, a gente vai estar indo em busca de ouro, galera. Ouro e cinzas cruas, que são bem importantes aí pra tá fazendo aí as nossas poções de armaduras e ferramentas. Beleza, galera? Então, não se esquece de deixar o like, compartilha aí o vídeo, se inscreve aí no canal. E até o próximo episódio, galera. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri